Pode ser realmente a cidade muito desabastecida aí, ao longo dos próximos dias. Já estou falando com as universidades que divulgaram a informação de que as aulas foram mantidas por uma das três grandes universidades, que são as universidades públicas aqui no Rio Grande do Norte, tanto a UFES, a Universidade Federal Rural do Seneado, a UFES, a Universidade Estadual, e a UFNM, a Universidade Federal, divulgaram que as aulas foram mantidas hoje mais que a gente está e a UFES, a UFES, a Universidade Federal, divulgaram que as aulas foram mantidas por uma das duas grandes universidades. A UFES, a Universidade Federal, divulgaram que a UFES, 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 a UFES.